Eu usava, aquela época não tinha esse negócio de treinador, de treinador, tá? Não, hoje em dia também é fácil. Eu tenho que ir a acima, ele bem molhado, pra poder desembaratar esse cabelo meio da dúvida. Daqui eu lembro, já passava horas e horas cuidando do cabelo dela. Quando ela solta, ela pode soltar, não tá não. Tô te filmando, Rafa. Tá com frio, né? Tá vendo? Depois vai tomar um banho meio quente, hein? Mergulha aqui agora, já. Pula aqui, mergulha. Ó o mergulho dela, hein? Dobre tuíto capado. Daqui, anda assim. Ó, pulou mesmo. Não tem ela nada, ela para. Ela tá bom. Ela tá bom.